Olá, pessoal! Hoje eu vim falar de um assunto bem, na verdade, um pouco até complicado e chato. Para quem está chegando agora, sejam todos bem-vindos ao meu canal, para você que ainda não conhece. Infelizmente, está conhecendo através desse vídeo, que é um vídeo super chato de fazer, mas eu, como compromisso que tenho com vocês que me acompanham, com vocês que me seguem, que confiam no meu trabalho, confiam nas minhas divulgações, que eu sempre faço com o maior cuidado, com o maior carinho, para vocês encontram fornecedores que gostam, fornecedores de confiança, minha gente. Porque é isso que a gente está atrás, porque problemas e pessoas que querem causar prejuízo está cheio por aí. Então, o que seria? Por que eu estou fazendo esse vídeo para vocês, gente? Porque, infelizmente, estou tendo algumas reclamações de um único fornecedor, que hoje quero deixar bem claro para vocês, que essa pessoa não faz mais parte, né? Daqui das minhas divulgações, eu apaguei todos e qualquer vídeo que tinha desse fornecedor. E como vocês sabem, né, gente? Infelizmente, eu sempre procuro, assim, tenho muitos cuidados. Muitas pessoas me procuram para fazer até parcerias, assim, né? Eu só estou passando para vocês os cuidados que eu sempre tenho, né? Então, sempre quando eu divulgo alguém, assim, eu tenho toda a precaução. Mas, infelizmente, pessoal, infelizmente, algumas pessoas nos surpreendem, né? Então, é só mesmo um vídeo de alerta para vocês. Por que eu estou falando alerta? Porque mesmo depois que eu apaguei todos os vídeos, infelizmente, algumas pessoas ainda foram lesadas, tiveram prejuízo, porque esse fornecedor entrou em contato e ofereceu umas mercadorias. Resumindo, gente, essa pessoa ainda foi lesada mesmo depois. Então, eu quero que vocês façam o seguinte. Como é que eu faço, Iral, para saber, né? Porque, graças a Deus, gente, os fornecedores que estão aí no meu canal são pessoas de confianças, assim, que eu sempre mostro, né? Possa, sei que venha a me decepcionar em algum momento. Porque eu sempre falo para vocês, gente, a gente não tem controle das pessoas que a gente divulga, né? A gente está lá, vê as pessoas direitinho, né? Mostra os fornecedores e, às vezes, vai alguma pessoa, né? E, infelizmente, nos decepciona. E é isso que aconteceu, né? Isso aconteceu com esse fornecedor. Então, eu queria que vocês fizessem o seguinte. Vocês quisessem, Iral, como eu faço para saber? Se acontecer em algum momento, algum fornecedor entrar em contato com você e falar assim, olha, vamos comprar novamente. Eu não estou falando que essa pessoa está agindo de má fé, gente, porque eu não sei quem vai fazer. Porque vamos combinar. Normalmente, quando uma pessoa compra, normalmente a gente vai atrás do fornecedor e não o fornecedor vem atrás da gente, né? Normalmente, as pessoas, a gente que procura o fornecedor. Então, pode acontecer? Sim, pode acontecer de uma pessoa vender direitinho e procurar aquele cliente que já vende há algum tempo, né? Que já vende aquela mercadoria há algum tempo com você e você já é cliente há tempo dessa pessoa e, realmente, essa pessoa ser honesta, está mandando tudo direitinho para você. Mas pode acontecer também, né, minha gente? É muito difícil. Então, o normal é você ir procurar o fornecedor e não o fornecedor procurar você, né? Assim, se algum fornecedor procurar vocês procurando vender novamente, vocês entrem em contato comigo pelo Instagram do canal, que é seu underline, fornecedor underline aqui. Eu vou deixar o link, gente, na descrição do vídeo e vou deixar também passando na tela, tá? Qualquer coisa, vocês entrem em contato lá no direct. Gente, é no direct, não é nos comentários. Não vai lá nos comentários falar Irão, quem é? Irão... Gente, não é isso que eu quero. Eu não quero causar polêmicas aqui no YouTube. Eu não quero causar polêmica que vocês desconfiem das pessoas. Muito pelo contrário, as pessoas que estão lá no meu canal, todos os vídeos que estão lá no meu canal é pessoas, assim, que, graças a Deus, eu nunca tive problemas com elas, entendeu? Mas se acontecer de um fornecedor falar assim, olha, vamos comprar novamente, vocês vão lá no direct do Instagram, não é do YouTube, do Instagram do seu fornecedor aqui e perguntam no direct, Irão, tal fornecedor entrou em contato comigo, você indica essa pessoa? Aí eu vou dizer a você se eu indico ou não, tá bom, minha gente? Mas é só se um fornecedor entrar em contato com vocês oferecendo mais mercadoria. Olha, só isso. De antemão é isso mesmo que eu tenho pra falar pra vocês. Porque esse é um vídeo que eu achei uma forma de alertar vocês sobre o que aconteceu, o que tá acontecendo, né? Comigo, Irão. Irão que eu tô falando porque foi uma pessoa que eu divulguei, que, assim, infelizmente, mas que essa pessoa não faz mais parte aqui das minhas divulgações, né, gente? E eu, como sou, eu gosto de ser muito transparente, eu me preocupo com vocês que me assistem, eu me preocupo com cada pessoa que possa levar algum prejuízo aqui, não é isso, não foi o propósito do meu canal, jamais ter algum prejuízo, gerar algum prejuízo pra vocês, né? Jamais esse é o meu propósito, muito pelo contrário. Eu amo quando alguém diz assim, graças a Deus, comprei com esse fornecedor que você indicou, deu tudo certo, chegou a minha mercadoria. Gente, isso é uma felicidade pra mim. Vocês não têm ideia, né? É uma felicidade tão grande, porque é isso, gente, é isso que vale a pena. Na verdade, chegar, comprar e chegar tudo direitinho, vocês gostarem. Ai, gente, eu fico muito feliz tanto quanto vocês. Então, o meu compromisso com vocês é hoje, é alertar sobre isso, caso aconteça de algum fornecedor entrar em contato com vocês, oferecendo mais mercadoria. Ai, vocês entrem em contato comigo no Instagram, no directo do Instagram, e perguntam, Irão, você continua indicando essa pessoa? Ai, eu vou falar pra vocês se eu indico ou não. Tá bom, gente? Gente, de verdade, eu espero de verdade que vocês me entendam. Jamais quis divulgar alguma pessoa que não honrasse com seu compromisso, ou que não realmente lesionasse alguém, prejudicasse alguém. Não é essa a minha intenção. Muito pelo contrário, eu volto sempre a dizer aqui a vocês. Tenho muito cuidado com isso. Então, é isso, gente. Olha, fica com Deus cada um de vocês. Obrigada por vocês continuarem me acompanhando sempre aqui. e continuem, né? Eu vou estar sempre postando vídeos novos, de novos fornecedores aqui também. Pessoas que já divulguei, vou continuar divulgando, porque graças a Deus, com essas pessoas não tive problema. Então, se você olhar no meu canal, vai dizer, olha, tá lá o vídeo, então, seu chique. Tranquilo, gente, tá bom? Porque realmente nunca tive problema com esses fornecedores nenhum. Se você tá chegando agora, né? Infelizmente, acompanhou por isso. Com certeza você não vai ter esse problema com esse fornecedor, porque esses vídeos já foram removidos, como eu disse, né? É só pras pessoas que me acompanhavam já anteriormente desse vídeo. Então, tá bom, gente. É isso. Eu ia até fazer um vídeo pequeno, mas terminei prolongando, fazendo um vídeo maior até, né? Quero dizer a vocês que é um prazer enorme de cada um de vocês. Continue aí me acompanhando, né? Que vou procurar o máximo cada dia melhorar. E também procurar sempre pessoas corretas, que queiram trabalhar certinho com vocês, tá bom, minha gente? Então, é isso, meus amores. Fica com Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau, tá?